Aqui no Telco Latam, Tatiana, você colocou que o mercado B2B é exigente, ele sabe o que quer. As tags estão aprendendo a trabalhar com esse segmento. Como é essa relação B2B, tags e 5G? Ana Paula, o mercado B2B exige muita transparência e qualidade de serviço. É praticamente uma condição sine qua non para você conseguir atender o B2B. Você conseguir atender essas exigências. Então, qual que é o grande desafio? Comercialmente, as equipes que assessoram esses clientes, elas conseguirem entender o negócio dele para entender de fato onde a tecnologia vai estar aportando. Na Sirium, a gente vê os nossos clientes B2B muito mais do que meros clientes, a gente vê eles como parceiros de negócio. E como parceiros de negócio, para a gente conseguir trazer o resultado que ele precisa, a gente precisa entender esses processos. Então, a gente tem toda uma equipe, tanto de pré-vendas, suporte a serviços, no delivery ou mesmo, muitas vezes, no post-sales, para conseguir dar todo esse suporte na identificação das oportunidades e depois na entrega e na manutenção desses serviços dentro das qualidades que eles esperam. E não deixa de ser um grande desafio, porque eu falei muito ali de ter personalização escalável. Como é que você personaliza isso dentro de uma pele, que tem um legado gigantesco? Então, a renovação do BSS e OSS, ela é fundamental para a gente garantir essa personalização escalável. E há essa preocupação das teles em fazer essa renovação? Sim, eu acredito muito nisso, por todas as teles que eu já trabalhei e hoje, onde eu trabalho, o nosso maior desafio é a gente conseguir migrar do legado para o novo, que vai exportar as novas tecnologias, que vai dar uma experiência fluidista para o cliente, que vai conseguir expor os nossos serviços para conseguir interagir com outras operadoras no processo de compra e venda de recursos, que é importante para a gente garantir a continuidade desse serviço, não só em determinado alcance nosso, mas em toda a América Latina, nas mais diferentes localidades, mesmo que a gente não chegue com rede própria. Então, a digitalização é fundamental, através do BSS e OSS, para a gente conseguir atender, dentro de uma experiência full digital, esses clientes finais corporativos. Então, não só entender o negócio, mas atuar na camada também de aplicações nossas, para a gente conseguir suportar esses times. Então, é um time que personaliza essa relação com o cliente, mas que está suportado por um back-end todo automatizado, que vai conseguir atender prontamente todas essas respostas que ele precisa para esse relacionamento mais anti-one com o cliente. Você falou também dos data centers, né? A Ciglion tem uma atuação forte, tem interconecta 160 data centers. Como é que está esse mercado? O que está acontecendo com o mercado de data centers? O mercado de data centers hoje, ele está um mercado muito pujante, né? Que está hoje captando muitos investimentos, justamente por tudo que está acontecendo com o boom da inteligência artificial, tudo que pode ser propiciado pelo 5G nas grandes empresas também. A gente sabe que, tanto do lado das empresas, quanto do lado do consumidor final, isso tudo vai demandar por mais capacidade de conectividade e processamento também. Onde é que a gente entra aí? A gente conecta as empresas, né? Então, essas empresas, elas levam os workloads dela para a infraestrutura de nuvem, a gente hospeda as big techs na nossa infraestrutura, seja com colocation, seja com infraestrutura de nuvem, e a gente escoa através do nosso backbone, que hoje, né, consegue dar uma vazão gigantesca, né, de dados, não só no Brasil, como na América Latina, e também toda a nossa malha submarina. Então, hoje a gente está com 18 data centers, escoando esse tráfego, tem mais quatro novos, que estão aí em desenvolvimento, né, dois, né, que a gente está começando do zero, tanto no Peru quanto no Chile. A gente fez uma expansão recente agora em São Paulo, que a gente dobrou a capacidade do nosso data center e levou ele para uma condição bem interessante também de ocupação, né, com ainda disponibilidade de uso para quem tem interesse em São Paulo. E no Rio de Janeiro a gente está agora, acabou de comprar um terreno e a gente vai lançar um data center de 60 megawatts aqui no Rio de Janeiro, né. Então, é isso tudo porque a gente acredita muito nessa demanda que está chegando e nos próximos anos, e depois a gente escoa isso tudo através da nossa malha de backbone para as redes submarinas, né, que é onde também a gente tem hoje cinco sistemas submarinos e a gente consegue escoar através de 18 landing stations ao longo da América Latina todo esse tráfego para os Estados Unidos, que a gente sabe que grande parte do processamento hoje ainda ocorre. A gente sabe que existe um movimento de descentralizar, de trazer isso para a América Latina, mas isso vai acontecer mais no médio prazo, né, nos próximos anos. Hoje ainda a gente tem um processamento fora e toda essa nossa malha também de conectividade garante e suporte, latências mínimas, qualidade de serviço, tudo que o B2B espera. Essa demanda toda é provocada pela inteligência artificial e pelo uso da nuvem? Sim, sim, com certeza, com certeza. E ela é cada vez, ela é exponencial, a gente sabe disso. Então, por exemplo, dando algum dado para você, mais prático, nos últimos cinco anos, né, cinco anos atrás, o nosso consumo por servidor, né, então, assim, por rack, a gente tinha uma média de consumo de quatro a cinco kilowatts por rack. Hoje a gente já tem em torno de dez e a gente já está se planejando para os trinta chegar nos cem, né, muito em breve, né, a gente sabe que em poucos anos a gente vai chegar aí nesse tipo de demanda de cem kilowatts, né, por exemplo, por rack, né, e isso realmente mostra para a gente que é exponencial essa curva e a gente precisa realmente se preparar para ela. E aí tem que se preparar e pensar em sustentabilidade, né, porque o uso de água, de energia... Exato, todos os nossos data centers novos são, seguem todas as regras e todas as recomendações de sustentabilidade, então, tudo isso está sendo pensado, a gente trabalha muito na adaptação do existente, a gente trabalha tudo em renovação do parque existente para atender também essas necessidades, mas, obviamente, os novos já começam atendendo todas essas exigências. O mercado latino-americano está aquecido. Está aquecido, está muito aquecido e a gente sabe que é oportunidade para todos, né, gente, para todo o setor, é isso que a gente espera. O mercado latino-americano está aquecido. O mercado latino-americano está aquecido.